Olá, Jatonescos! Hoje é meu segundo dia de folga. Eu sou minha mãe pra clínica, a gente sempre vem aqui cuidar da saúde. E agora eu vou te dar foto pro Instagram. Eu tenho que fazer o look do dia e depois eu vou comer fora. Vem, mãe. Eu pedi pra minha mãe, que ela faz lá, pra vídeo de comprinhas. Você vai pegar seu rosto, né, a roupa inteira. Meu Deus! Entrei no carro, tá? Um forno. Um forno. E nem é um verão, verãozão mesmo. E hoje não tem sono. Ah, e eu já fechei tudo pro que a gente vai fazer no verão. Eu quero... A amiga falou, né, desde que a gente foi pra Nagoya juntos, que ela queria ir num lugar aqui no Japão no verão. Aí ela falou, Jéssica, você dirige, tá, amiga? Sempre sobe pra mim, gente. Mas eu gosto de dirigir, então tudo bem. Acho que a gente vai dentro. Vamos? Olha os gatos ali. Deixa eu pegar os caças. Minha mãe quer pegar os caças. Dá logo aqui, senão. Não vai pegar nada. Olha os caças, olha lá os caças. Olha lá longe, amor. Derrubou alguma coisa. É a minha piranha. Não, a minha piranha. Deixa eu pegar a piranha em paz. Nossa, você subiu já no... Olha lá no fundão, ó. Vamos ver se depois você consegue pegar isso. Fiquei direto com esses caças aí. Já antes da ameaça de guerra, de bomba, já está aqui. No jornal hoje, a gente estava assistindo o Jornal na Clínica. Aí estava passando sobre os míssil. Mas eu já tinha gravado um vídeo pra vocês. Só que eu nem cheguei a postar o vídeo. Porque eu falei muito a realidade. Bom, gente, é da Coreia do Norte, tá? Não vamos confundir Coreia. Minha mãe, ela falava assim, nossa, esses K-pop da Coreia, ele vai fazendo guerra. Eu expliquei pra minha mãe, mas é diferente Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Tá. Acho que vocês aí, né? Vocês sabem. Não, acho que não é diferente. Pra mim é tudo. Pra minha mãe é tudo igual. A Coreia é tudo junto. Não é não, é diferente. Coreia do Sul e Coreia do Norte são diferentes. A Coreia do Sul, tá em paz. Adoro os K-pop, mas dá licença. Mas é o seguinte, vocês me perguntam, os japoneses estão preocupados com a guerra? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu perguntei, primeiro, eu perguntei meses atrás já, porque vocês me perguntavam no Twitter muito sobre isso. Aí eu tava no telefone. Não tem não, no Instagram, não. Perguntam em tudo, vocês me perguntam em tudo. Aí eu tava no telefone um dia, e essa pessoa tava com uma TV ligada lá, e tava falando no jornal sobre a guerra, sobre Coreia do Norte e tal. Aí eu ouvi essa notícia no jornal, aproveitei e perguntei, você sente medo da Coreia do Norte atacar, soltar míssel, começar uma guerra contra os Estados Unidos, sobrar pro Japão. E disse que nem um pouco, que nem tá ligando. A minha amiga japonesa também, eu perguntei pra ela e ela... Tá nem aí. Aí, talvez, porque são pessoas jovens que eu perguntei, né, vou perguntar pra alguém mais experiente, alguém mais velho, alguém que assiste o jornal. Perguntei pro meu chefe um dia, no final do trabalho, e o meu chefe, ele gosta muito de história, ele gosta muito de ser informado, e ele gosta muito do país dele também, ele sempre protegeu muito o país dele. E ele me disse que se acontecer alguma guerra, se a Coreia do Norte resolver atacar... A guerra não dura nem um dia. É, ele disse que essa guerra não vai durar nem um dia. E ele não sente medo das ameaças da Coreia do Norte. Os japoneses estão bem tranquilos, pra ser sincera, pra vocês. Eu tô falando aqui de uma maneira mais sóbvia nesse vlog, mas com o vídeo que eu fiz pra vocês ali, ali, falando aí, os japoneses não estavam nem olhando, nem olhando pra você ver. É, os japoneses não estavam nem olhando pro jornal. Não estavam nem aí pra falar a notícia. E são idosos que estavam olhando aquilo na clínica, né, né, tudo a gente... Já, já, muitos já até tiveram contato com guerras do passado, né. Eles estão bem sossegados com a guerra, não estão ligando, os japoneses não saem comentando sobre isso, passa no jornal, assim, mas nem nada demais. Mas vocês aí no Brasil estão mais preocupados do que os próprios japoneses. E vocês me perguntam muito, já está tudo bem aí? Eu agradeço a preocupação de vocês, muito obrigada. Os japoneses estão mais preocupados em trabalhar, ganhar o dinheiro deles pra sustentar a família do que a notícia em si, do que a notícia toda que está rolando aqui no Japão, sabe? A menina também que ela comentou, porque você falou daquele negócio, daquele vídeo que você falou que japonês não tem tempo pra passar, porque ele trabalha muito. Claro que japonês tem tempo sim, tem os em assumir, tem as férias juntando os 4 dias. Mas eu não tenho, eu não tenho férias. Ah, você não tem, mas japonês tem. Nem o fim de ano, nem o Natal, nem o ano. O dia deles quer aquele, é, que é aquele, é, como é, o que fala? Golden Wind. Não, não, que eles tiram lá quando eles querem o dia de folga deles. E o Kill, eu também tenho. Então eles podem também pegar esse dia de folga, o japonês passeia, assim, o japonês viaja. Mas não é igual no Brasil, que o povo pode tirar uma semana de folga. Você pede 4 dias de folga pros seus chefes? Não, já, já é demais. Mas, o que vocês viram aqui nas nossas fedas? Os irmãos de turma não vão perder nada. Mas eu não tenho, mas eu tenho, mas eu não tenho, mas eu tenho, mas eu tenho. E agora eu tenho. Tóquio, nos prédios olhando assim, nossa, parece que eu tô em Tóquio não tô em Tóquio caramba, deu pra ver a Eloisa hoje mas eu não sei se ela tá livre gente eu tô com muita gente pra sair é muita gente me chamando pra sair agora é verão e vai chegar as férias de verão dos estudantes todo mundo quer sair e eu continuo trabalhando pra caramba eu quero sair também não quero sair mas eu administro canal porque se eu sair eu não gravo vídeo tipo hoje eu só gravei de manhã porque eu fui na clínica com a minha mãe, mas eu não gravei o que que eu fiz em 300 metros virei à esquerda tá bom quase que a bateria da minha câmera acabou, eu tô gravando do iphone mesmo pra avisar vocês que o vlog tá acabando por aqui me desculpa por não ter postado muita coisa sobre hoje então até o próximo vlog Falou! Tchau! 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 Tchau!